Boa tarde a toda a gente Então vou seguir para a frente Então vou seguir para a frente Que para isso tenho razão Que para isso tenho razão Vamos fazer duas quadras Mas com certa educação Boa tarde também para ti Meu amigo Fabião E logo vai ser o serão E logo vai ser o serão A toca da concertina E o toca da concertina Olha como eu estou orgulhoso De te ver em Ponte de Lima Olha estamos aqui juntinhos Olha estamos aqui juntinhos E de cantar eu não deixo E agora dei-me a salva de palmas Para a barraca da minha terra fresca Olha dela não me queixo Olha dela não me queixo Acredita não estou nervoso Acredita não estou nervoso E olha que eu pelo que vejo É povo maravilhoso Mas quando chegaes a freixo Dá parabéns aos irmãos cardoso E até me sinto bem doido E até me sinto bem doido Oh tom desta concertina E ao toque desta concertina Dou cumprimentos ao cardoso E beijinhos às suas primas Elas conhecem as doutrinas Elas conhecem as doutrinas E sabem o ABC E sabem o ABC Olha são muito viajados E até muita gente via Mas olha que os beijinhos Já não falta quem os vê Bem-vindo ao português Bem-vindo ao português Olha estou aqui a cantar Olha estou aqui a cantar E estou muito orgulhoso De ao teu lado me estar E vou-te dizer porquê E vou-te dar o meu valor Olha eu era pequeninho E tu eras o meu professor Nem engenheiro nem doutor Nem engenheiro nem doutor Hoje não te dou castigo Hoje não te dou castigo Mas olha muita atenção Olha naquilo que eu digo Sabes que eu em qualquer lado Famião soube o teu amigo Já canto em duas contigo Já canto em duas contigo Mas o tempo vai ser pouco Mas o tempo vai ser pouco Mas sabes que o peixoto Não é tulo nem é louco Mas olha que logo à noite E não tenho o que foderam E da cabeça ele é louco E da cabeça ele é louco E sinto simpatia E sinto simpatia Vai chutar ao teu lado Eu sinto tanta alegria E agora vamos embora Que é bem aí a madrugada E obrigada meu amigo Por um bocadinho de desgarrar Olha não digas mais nada Olha não digas mais nada Porque o tempo está acabado Porque o tempo está acabado Olha para mim foi um prazer Olha também estar ao teu lado E ao povo que escutou Olha o meu muito obrigado Olha o meu muito obrigado Como diferem das minhas As penas das avesinhas Que tu leves Tu é bom a dar E as minhas Pesam-me tanto Que às vezes Já nem o pranto E desafio o pesado As minhas penas não caem Não voam nunca Saem comigo Nesta E a amargura Mostra-lhe apenas a vida Mostra-lhe a penas a vida Mostra-lhe a já conhecida E a amargura E a amargura E a amargura E a amargura A amargura A amargura E a amargura E a amargura Em uma amargura Se coinentei E a amargura Se inscreva no canal 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 E aí 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 O que é isso? 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Música 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 Música